Fala galera do canal, hoje eu estou aqui no Porto da Areia para estar fazendo mais um vídeo aqui de pescaria rapaziada Tem que aproveitar rapaziada que está chovendo mas está bem pouco ainda Quando começar a chover mesmo, aqui fica barrento, olha, já está começando a chover rapaziada Nem comecei a pescaria, já está começando a chover, mas eu vou estar subindo aqui, entendeu, o rio Para estar fazendo aqui uma pescaria maravilhosa para estar mostrando aí um tucunaré, Deus abençoe aí mostrando um tucunaré para vocês Porque de agora por diante vai ser mais difícil pegar o tucunaré, viu rapaziada Porque aqui enche muito, bota cá em cima e é uma loucura Você que não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha e bora lá para o vídeo agora Galera, já remei bastante até aqui, aqui é longe, entendeu, aqui é a volta do Tarará, é conhecido como a volta do Tarará Saí de lá do Porto, tentei pegar uns tucunaré lá, mas só que só teve uma açãozinha assim, coisa besta e pronto Aí eu para não perder tempo lá, entendeu, porque eu poderia descer mais para baixo um pouco Mas aí eu preferi vir para aqui, para esse ponto, quando tem umas pedras aqui, tem umas gaiadas caídas E é onde eu vou estar tentando pegar um rubalo aqui Para levar para eles a comer com cuscuz, né Se não, meu filho Aí vamos ver aqui se dá um rubalo aqui, aqui é um ponto muito bom de rubalo, rapaziada Mas tem que ter muita sorte, porque aqui os caras tarrafeia muito, tarrafeia mesmo, por cima de pedra, pau e tudo aqui Aí para pegar tem que ser um dia que eles não venham, entendeu, tem que ser sorte, sorte mesmo, entendeu Já cheguei aqui no ponto da pedra, vou estar mostrando para você A maré está seca, está baixa-mar, está paradinha Daqui a pouco ela começa a encher, rapaziada Aí o bom é porque quando ela começar a encher, aí a hora que eu estou voltando, aí já ajuda, entendeu Porque é longe, meu filho Batei o remo e não ficou amanhã agora Então, você que não for inscrito, se inscreva no canal para você não estar perdendo essas grandes aventuras, rapaziada Esse local aqui é um local que tem muito gaiamum azul Eu já fiz vários vídeos pegando gaiamum mesmo azul aqui, viu Aí eu fico olhando Onde é que ele está, hein, viu Aí Aqui diz que com um camarão vivo Pega rubalo, brincando aqui Meu cunhado pega carapeba Agora, rapaz, carapeba é difícil demais pegar nozão Eu já peguei uma grandona, não sei como foi que eu peguei Mas peguei Mas peguei Entendeu Olha, batei um ali, rapaziada Pequeno, mas bateu Não fiz não, mordei com força Vem para vir, né rapaziada Vem para ele vir Vai bater um já Olha, bateu Bateu Bateu, rapaziada O balinho Olha 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 aqui, rapaziada Eu não disse Eu não vou querer nem falar alto, rapaziada Eu não disse a você que aqui é ponto de rubalo, rapaziada Arremessei ali O bicho deu uma supapada Na água Oxi Aqui ali já come com cuscuz, meu filho Pera aí Eu me corto demais com rubalo, rapaziada Olha Aqui ali já vai comer com cuscuz Oxi Eu já ia trocar a isca, rapaziada Pensando que a isca estava ruim, entendeu Mas a isca não estava ruim, não Aqui ali já vai Fique quieto, rapaziada Fique quieto, rapaziada Fique quieto, rapaziada Para você não espantar os outros Está sapateando aqui Sapatei, moleque Olha Está sapateando aqui Olha Está sapateando aqui caiu já dentro do canhá aqui rapaziada, olha, caiu já dentro do canhá aqui meu filho, tá vendo rapaziada que a remada foi boa, valeu a pena a remada, remei do filho do apicapé até aqui, do rubalinho bom eu disse que a Lisa ia comer cuscuz com rubalo, vai comer, cuscuz com rubalo, viu depois eu mostro aqui a cordinha, ah filho Maria, esse negócio é embaçado essa moça, essa abelha aqui eu acho sai cara, eu tenho medo da pedra isso, é grande meu filho tá bom é tem tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Tchau. 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 Bateu bonito, rapaziada. É grande. Enganchou. Eita. É grande, rapaziada. É grande. Aqui é uma ganhada abençoada. Eita caranha arrumada. Eita, tá na rebabina. Peguei. Epa. Sapatei, manique. Aqui, ó. Aqui, ó. Eita caranha. Topada. Tentei cuidar com isso aqui. Caranha arrumada. Caranha arrumada. A bicha. Eita. Rapaziada. A caranha. Tem uma puxada no fio. Eita. Pensei que era um rubalo, rapaz. Pensei que era um rubalo, rapaziada. Rapaziada, é isso aí. Peguei essa caranha gigante aqui. Aqui na gaiada, ó. Olha a gaiada ali, ó. Tá vendo? Joguei. Joguei. Joguei bem no pé mesmo. No pézinho da gaiada. Peguei um xarelzinho, um roncadorzinho, aí soltei, ó. Porque é pequeno, né, rapaziada? Aí soltei o roncador. Aí tem um rubalo já, ó. Aí joguei bem em cima da gaiada. O problema agora é para botar essa corda dentro da boca desse negócio. Olha. Vamos, meu filho. Passei na corda, rapaziada. Passei na corda lá, não foi. É isso aí, rapaziada. Você que não for inscrito, se inscreva no canal. Para você não estar perdendo nenhuma aventura dessa aqui, rapaziada. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, rapaziada. Tchau. Chegou a hora de ir para casa, rapaziada. Olha aqui. Que lugar lindo, maravilhoso, rapaziada. É isso aí. Pinzinho de tarde já, entendeu? Olha. Já escureceu, já. Uhul. Já estou pegando, voltando, rapaziada. Aqui, daqui para lá é chão, é chão. Daqui para lá é chão, hum. Deu uma remada, filha de uma mãe. Mas é isso aí. Amarestal de enchente aí já ajuda um pouco, né? Você que faz parte do canal, obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, rapaziada. Eu acho que vai fazer parte do canal. Obrigado.